Hoje nós vamos conversar com a autora Maria João Nunes da Costa, que está lançando conosco o livro O Mistério da Padaria. Maria, que nasceu em Covilhã no dia 23 de maio de 1969, é autodidata, pinta, desenha, faz peças com madeira, barro e massa de modelar e escreve desde 11 anos de idade. Lançou o seu primeiro livro de poesias em 2011. Mãe de três filhos, dona de dois gatos e de um canário, já viveu em três países diferentes. Foi o seu filho mais novo e a aldeia onde a sua mãe nasceu que impulsionaram a criação desse livro. Maria, muito obrigada pela sua presença, é um enorme prazer tê-la aqui conosco hoje. Olá, obrigada. Maria, para a gente começar, eu queria que você contasse brevemente, obviamente sem contar toda a história do livro, sobre o que é que fala o seu livro O Mistério da Padaria. Então, O Mistério da Padaria é um livro sobre uma história fictícia, foi criada de raiz, num ambiente, vamos dizer, muito familiar, muito cotidiano, mas foi de coração. A gente falou primeiro num tema, ouvimos um gato a mear e realmente começamos a criar uma história, eu e o meu filho, até que decidi mesmo escrever o livro. E então, o livro fala principalmente de um gato, que vai criar todo o mistério na aldeia, portanto, onde nasceu a minha mãe, as personagens que eu criei neste livro, de não ser qualquer pessoa da aldeia, há um padre, há um padeiro, dois irmãos, lenhadores, uma professora, portanto, são aquelas personagens típicas das aldeias, e retratei sobretudo aqueles caráteres, aqueles petis das personagens típicas das aldeias. O gato cria o mistério, mas no início nem ninguém sabe o que é o gato. Começa tipo um grito numa aldeia. E então, a partir desse grito, um mistério que é preciso desvendar, e é o que vai fazer o livro, vai desvendar o mistério que se iniciou com o grito. A história, basicamente, passa-se naquela aldeia, vai pôr toda a gente em tumulto, até descobrirem realmente o que é que passou. E depois, uma vez desvendado o mistério, acaba por se tornar o segredo da aldeia. E, portanto, até hoje, é um segredo que foi bem guardado. E você escreve desde novinha, né? Desde os 11 anos que a escrita está presente na sua vida. Conta um pouco para a gente qual é o papel que ocupa na sua vida escrever livros. Então, é assim, eu acho que tem várias vertentes. Uma é, para mim, um verdadeiro prazer escrever. A outra é uma partilha também, porque eu tenho blog também, e então, acho que consegue-se partilhar com os outros um pouco de nós mesmos. Às vezes, as nossas experiências de vida permitem aos outros encontrar ali uma razão de ser, uma definição, uma comparação, e às vezes ajudamos. No caso dos livros que eu escrevo, é mais trazer sonho para as pessoas. Neste caso, crianças, não é? Que eu acho que... Eu vejo pouco as crianças a lerem. Eu gostava que realmente houvesse suficientemente livros interessantes para eles. Posso puxar para isso muito, porque, afinal, isso só desenvolve criatividade e imaginação. Acho fantástico. Realmente acho fantástico. Acho que as crianças, ao ler, desenvolvem-se também, a nível da criatividade e da imaginação. E acho que é muito importante nos dias de hoje deixar um bocadinho de lado os computadores, os tablets, e poder usar um livro em papel. Eu acho que isso é um prazer que é difícil agora partilhar, não é? Eu vejo com os meus filhos, às vezes é complicado, mas é um gosto que se tem. Eu, ao escrever, é mesmo nesse sentido, eu acho que tem que se manter isso em escrita. É muito bom ter um e-book. É muito bom uma pessoa ir ler qualquer coisa, um artigo na internet ou até um livro, por que não? Mas é diferente. O prazer de pegar num livro, abri-lo, lê-lo, pô-lo de lado e voltar lá e às vezes poder outra vez ver mais alguma coisa, eu acho que é muito, muito, muito importante. Para mim é a partilha. Para as pessoas que lêem, eu penso que é tirar dali alguma coisa de prazer, de criativo. Ovar a imaginação das pessoas é um quadro para criar um sonho. É um quadro nesse sentido. Perfeito. E para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse o feedback de quem já leu o livro e queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda não leu o livro. Também vou tentar. Então, o feedback tem sido muito bom. A verdade é que até adultos já leram o livro, além das crianças, e até eles gostaram muito. Porque o livro não trata só de contar uma história. Também tem um bocadinho de humor, tem um bocadinho de romance. Ou seja, também faço com que o adulto também se sinta puxado, assim, é um bocado. É muito, como é que dizer, é assim um adlomerado de uma história fantástica, não é? De uma história que tem um mistério, mas também tem um romance, também tem um humor. E as pessoas cortam um bocadinho. Aquele dia a dia é um bocado puxado, com um bocadinho de imaginação, de sonhos. E acho que faz bem a todos. O feedback que eu tenho é sempre positivo. Tem sido sempre muito positivo, por acaso sim. Porquê comprar esse livro? Porque justamente lá vão encontrar um bocadinho disso. Um jeito de, se calhar, deixar o dia a dia pesado e passar para o muro do sonho um bocadinho. Lendo uma história que é completamente fictícia, num lugar que existe. Com personagens que cruzamos todos os dias. O padeiro, o padre, as duas costuvilheiras da aldeia. Enfim, aquelas personagens típicas que nós todos temos à nossa volta e que fazem parte desse pequeno livro. Maria, muito obrigada pela sua presença. O nosso papo foi breve, mas foi muito gostoso. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua confiança. E eu desejo todo o sucesso do mundo com o seu novo livro. Eu agradeço muito esse convite. E essa experiência tem sido fantástica. Tenho que reconhecer que vocês são realmente muito profissionais. Muito obrigada. O Mistério da Padaria é o novo livro de Maria João Nunes da Costa. Já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação, Editora Europa. E aí E aí E aí E aí